Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo começa diferente porque eu quero muito mostrar pra vocês o segundo lançamento da Antofagica. Memórias Póstumas de Brascubas. Além da genialidade do Machado, que você pode conhecer clicando no vídeo que a gente fez sobre ele, essa edição é linda por conta das ilustrações do Cândido Portinari. Elas são praticamente inéditas pro público em geral e a gente tá super feliz de trazer essa edição pra vocês. Aliás, se você quer mesmo ajudar o canal, o melhor jeito é comprando os livros da Antofagica. Porque assim a gente consegue manter a produção de conteúdo aqui pra vocês. Na descrição do vídeo tem o link com o cupom de desconto. Quando eu soube das ilustrações do Portinari, eu fiquei intrigada pra conhecer mais o artista. O que eu sabia é que boa parte da sua obra falava sobre Brodowski, a cidade onde ele nasceu, e que ele tinha um painel na ONU. Então eu fiquei mergulhada no Cândido Portinari, tentando entender por que ele é tão importante. O historiador da arte, Ernest Gombrich, diz que nada existe realmente a que se possa dar o nome de arte. Existem somente artistas. Pesquisar um artista em específico é abrir uma porta fascinante que nos conduz a um mundo inteiramente novo. Estudar sua vida nos ajuda a compreender suas motivações e nos dá vários insights sobre como ler e se relacionar com sua obra. Quem era Portinari? Como saiu de Brodowski pro mundo? Por que se envolveu com a política e com as causas sociais do país? E será que realmente faleceu envenenado por suas próprias tintas? Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903 em uma fazenda de café perto da cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Embora aos 35 anos já fosse reconhecido como o maior pintor da sua geração, o começo da sua carreira não foi fácil. Filho de imigrantes italianos e segundo de 12 irmãos, sua infância na zona rural desempenha um papel fundamental nas suas obras maduras, quando irá decidir, conscientemente, a pintar a realidade dos trabalhadores rurais. Embora não tenha terminado a escola, Portinari desde cedo demonstra sua vocação para as artes, fazendo seu primeiro desenho aos 9 anos. Aos 15, se muda para o Rio de Janeiro para estudar pintura. Em 1928, após três tentativas mal-sucedidas, Portinari ganha o prêmio da Escola Nacional de Belas Artes, com o retrato do poeta Olegário Mariano e conquista como recompensa uma viagem à Europa. Em Paris, encontra sua futura mulher, a jovem uruguaia Maria Martinelli, e enche os olhos de arte durante quase dois anos, visita todos os museus e exposições e recebe dos modernistas europeus uma influência decisiva que revolucionou os contornos da sua obra. O poeta Olegário Mariano, aquele do retrato premiado, é quem ajuda Portinari a se sustentar na Europa, e ambos trocam algumas cartas. Em uma delas, Portinari diz o seguinte, continuo cheio de saudades de todos de nossa casa. Isso aqui é muito bom, muito gostoso, mas quem nasceu aí não pode viver muito tempo fora. O Brasil é mais bom, muito mais. Depois, a gente se lembra de tudo e de todas as coisas desarranjadas do Brasil, da terra da gente, das igrejas sem estilo, daquela gente boa que não sabe ler. Aqui é tudo arrumadinho. As igrejas dos lugarejos mais bestas são de estilo puro. O pessoal daqui sabe os direitos que tem. Estou com uma saudade danada de todos de nossa casa. Se afastar do Brasil foi o que permitiu a Cândido Portinari pensar nas suas raízes e no que era singular na realidade brasileira. Da influência de tudo o que viu e viveu na Europa, com seu desejo de pintar as pessoas daqui, nasce seu estilo único, onde, segundo ele mesmo, cor e forma têm igual importância. O desejo de retratar o Brasil observando e entendendo por dentro é uma característica de muitos artistas dessa mesma época, denominada Modernismo Brasileiro. Portinari se tornou peça-chave desse movimento, amigo de uma infinidade de talentos como Mário de Andrade, Carlos Drummond, Manuel Bandeira e Graciliano Ramos. Estudando sua obra, o que primeiro me chamou a atenção foi a atmosfera onírica e melancólica de alguns de seus quadros, em especial os que têm relação com sua infância em Brudowski. As lembranças e a nostalgia que o pintor sente da sua infância simples na zona rural são o tema de inúmeras telas que transbordam delicadeza. Em suas memórias, ele diz minha infância embebeu-se de miragens e impregnou-se de melancolia ou sonhos. A palavra que me vem quando eu observo meninos soltando pipas é justamente melancolia. As pipas, além de serem os objetos que as crianças brincam, podem ser também a imaginação. Eu leio a leveza das pipas como a liberdade da imaginação desses meninos. A cabeça das crianças vai tão longe, tão alto, e por isso é tão cheia de liberdade e dificilmente se mantém na vida adulta. Acho que nesses quadros, Portinari captou essa melancolia lindamente. Outra característica impossível de passar despercebida é a temática social. Os Despejados, de 1934, é sua primeira pintura com essa abordagem. E nela já dá pra sentir o turbilhão de emoções que seus quadros transmitem. Uma de suas pinturas mais fortes é Os Retirantes, de 1944. Quanto mais eu olho, mais sou tragada pra dentro dela. Os olhos de cada figura na tela passam o sofrimento de quem está no limiar da sobrevivência. Os ossos aparentes da criança no colo da mãe e o bebê que parece semi-morto me dão uma pontada no estômago. Além disso, os urubus voando no céu e os ossos no chão reforçam o simbolismo da morte que ronda os personagens. E todas as figuras são contornadas de preto, o que reforça a dramaticidade da composição. Portinari, pintor social, é a biografia do artista escrita por Ana Teresa Fabris. Sobre a série Os Retirantes, ela diz que possuem uma essencialidade sem lirismo, que faz com que a seca pareça incorporada às próprias personagens. Portinari não foge dos temas difíceis. O pintor francês Henri Matisse disse certa vez que procurava criar uma arte que poderia ser encarada como um calmante cerebral, ou seja, de equilíbrio, de pureza, de tranquilidade, sem um tema inquietante ou preocupante. Portinari ocupa um lugar radicalmente diferente. Seus temas são perturbadores, suas figuras estão em sofrimento e seus quadros engajam-se nos problemas concretos do Brasil. A ênfase nos pés e mãos dos trabalhadores de café mostra a dignidade que Portinari confere a todos e todas que vivem longe dos privilégios da elite. Ele gostava de pintar os trabalhadores e admitia isso publicamente. Quando realiza sérios Retirantes, Portinari já é conhecido no Brasil e no mundo. Em 1935, seu quadro Café participa de uma exposição nos Estados Unidos e sua primeira individual acontece em Nova York em 1940. Em julho de 1941, é convidado por Washington para pintar os murais da Fundação de Cultura Hispânica da Biblioteca do Congresso Americano, por onde passam milhares de pessoas diariamente. Em 1946, após o final da Segunda Guerra, Portinari viaja a Paris, onde realiza sua primeira exposição individual em território europeu. A exposição é um sucesso. Em suas memórias, o artista conta que o Duque de Windsor comparece e gosta do seu estilo. Querendo comprar uma obra, pergunta se havia um quadro com flores. Portinari responde, flores não, só miséria. O engajamento de Portinari não está somente nas telas, uma vez que o pintor se envolve de fato com a política. Foi candidato a deputado federal em 1945 pelo Partido Comunista Brasileiro e a senador em 1947. As tentativas de participar da política institucional fazem sentido para um pintor que dizia que os artistas deviam descer das suas torres de marfim para servir ao povo. Essa é uma das razões que explica também o interesse do pintor pelo muralismo, movimento artístico nascido no México que defendia as pinturas de grandes proporções feitas em muros e paredes públicas para serem vistas por todos, sem exceção. Uma das histórias mais marcantes envolvendo a produção artística de Portinari e seu envolvimento com a política é a dos famosos murais Guerra e Paz, encomendados pela ONU. Na época, Portinari estava afastado das tintas a óleo por ordem médica, pois desenvolveram uma alergia ao chumbo. Ele sabia, porém, que essa seria uma das grandes obras da sua vida. Resolve descumprir as ordens médicas e passa quatro anos fazendo os murais. Entre suas inspirações estão o sofrimento humano causado por todas as guerras e conflitos, o apocalipse da Bíblia e as eumênides, figuras mitológicas gregas ligadas à fúria e ao perdão. Os murais foram inaugurados em 1957, mas Portinari não pôde estar presente porque os Estados Unidos não liberaram sua entrada. Isso porque na época acontecia a Guerra Fria e pessoas com ideias mais à esquerda, como Portinari, não eram bem vistas nos Estados Unidos. Ele morreu sem nunca ter visto os murais na sede da ONU em Nova Iorque. Aliás, a sede é um imponente prédio que foi projetado com a participação de Oscar Niemeyer. E já que eu trouxe o nome de um dos nossos maiores arquitetos, vale lembrar que a Igreja da Pompulha em Belo Horizonte, considerada uma das primeiras obras maduras de Niemeyer, tem painéis de Portinari, tanto dentro quanto fora. Enquanto esteve afastado das pinturas por ordem médica, Portinari fez diversas ilustrações a lápis e entre elas estão as ilustrações de outro clássico da literatura mundial, o romance Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Aliás, ele foi atuante no mundo das letras e realizou mais de 250 ilustrações para as principais editoras da época. Em depoimento, Carlos Drummond diz que Portinari era mais amigo dos escritores e poetas do que dos próprios pintores. Uma curiosidade sobre Candinho é seu livro de poemas, feito também durante seu período de afastamento da pintura. Apesar de sua intensa produção de imagens para outros autores, na época ele não quis nenhuma espécie de ilustração em seu próprio livro. Não queria se aproveitar da fama de pintor para impulsionar o surgimento do poeta. Sobre essa escolha, disse Portinari faleceu aos 58 anos vitimado pelo envenenamento com as próprias tintas que usava. Quando morou no Rio de Janeiro, adolescente, passou fome e teria chegado a comer a gelatina química que recebia para misturar com as tintas. Um estranho detalhe que talvez tenha muito a ver com a intoxicação final, nunca suficientemente entendida. O envenenamento com tintas é frequente na literatura médica relativa a doenças ocupacionais de mineiros ou operários de fábricas de cerâmica, tintas, baterias e pilhas. Mas não se sabe de um artista que tenha morrido disso. Segundo seu filho João Cândido, responsável pelo Projeto Portinari e principal divulgador da obra do seu pai, Portinari sofreu de depressão ao final da vida, o que certamente agravou sua doença. Depois da sua morte, Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema em sua homenagem. Acho o começo muito bonito, pois traduz muito do que foi a vida e a obra de Portinari. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Portinari trabalhou incansavelmente, deixou quase cinco mil obras. Como disse Drummond, nada resistiu à sua mão pintora, que se recusou a replicar os modos academicistas e metabolizou referências, memórias e o desejo de diminuir as desigualdades sociais por meio de um estilo inimitável que transformou-se ao longo do tempo. Depois de conhecer mais de perto esse grande artista, cheguei à conclusão de que ele foi a pessoa ideal para ilustrar o Memórias Póssimas de Brascubas. Quem melhor para entender a pena da galhofa e a tinta da melancolia de Brascubas? Eu estou com o meu exemplar aqui nas minhas mãos e saboreando cada página. E eu sei que eu corro risco de vocês me acharem uma exagerada, mas eu nunca vi uma edição de Machado de Assis tão linda como essa. Corre para garantir o seu, com o cupom MEMORIAS10 você ganha 10% de desconto. Conta aqui embaixo o que você achou do vídeo, pode dar sugestões de temas, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e seguir a gente no Instagram. E a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau! 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 Tchau!